Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês assim, tô fazendo vlog todo dia e depois que eu começar a postar o primeiro, segundo, terceiro e quarto vai ter vídeo... Murilo aqui, Zez! Ih, Murilo! Comendo pizza no café da manhã. E aí, como eu já comecei, tô gravando vários vídeos, né, pra vocês. E quando eu começar a postar, vai ser um atrás do outro, igual, como de costume, nós tínhamos de postar vídeo todos os dias, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta de vídeos assim, de rotina, do meu dia a dia, que moro aqui em Portugal, eu, meu marido, meus três filhos, tá? O Rafa já é um adolescente, tem a Nalu de sete aninhos, o Murilo de três. E assim, eu compartilho com vocês o dia a dia da minha vida, da minha família, como que é essa... Essa vida de imigrante aqui em Portugal, né? Que não é só imigrar, gente, tem muitas coisas que envolvem a nossa vida, né? E hoje eu quero mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, tá? Pra começar, olha só a bagunça que tá em cima dessa cama, né? Ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Bom, o que que é? Isso aqui são roupas que eu vou guardar, que não precisam de passar a ferro. Essas aqui também são roupas que eu vou guardar, que também não precisa. Agora, essas aqui são roupas de fantasia do desfile medieval dos meninos. Quem acompanha a gente no canal viu, né? A Lu tava vestida de princesa medieval. E o Murilo de posadeiro, ó, que é essa daqui. E, gente, essa daqui, tá vendo? Ó, e essas aqui, ó, é um saco de roupa que o Murilo ganhou, tava bem ali naquele saco. Ó, ele ganhou essas roupas. Que isso, amor? Olha. Pera, Murilo. Olha só, gente, que bonita. Que isso, Murilo, tá engasgando? Vai beber água? Ó, é um corte, tipo um corte a vento. Porque essa não é grossa, não, tá vendo? É mais agora pro outono mesmo, que não tá tão frio quanto no inverno. Essa, essa daqui também, ó. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, olha só. Então, ficou assim, ó. Essa aqui do Batman. Essa já é mais grossinha, ó. É de moletom. Essa verde eu já mostrei. Essa aqui é meia estação. Não é tão quentinha pra usar por baixo. Essa daqui é de lã. É um suéter, olha como é bonita. Tá vendo? E essa também é de lã. Também muito bonita. E ela tem capuz. Aquela dali tem capuz. Ah, e a do Batman também tem um capuz com uma máscara. Ó, tem uma máscara e o chifrinho do Batman. E essa daqui também é um suéter, que é de lã. Ó, e essas são três regatinhas. Ele até tá com uma já, que eu coloquei nele. Ó, são três regatinhas. E essa vermelha também é meia estação, ó. Tá vendo? Não é quente, não é grossa, não. E tá assim, gente. Olha, com esse tempo que eu não gravei vídeos, eu organizei algumas roupas. Eu tirei umas roupas de inverno, sabe? Coloquei ali. São roupas que a gente não tava usando agora e tava enchendo o guarda-roupa. E olha só como que tá. Que bagunça. Tá muito desorganizado. E é o que eu estou fazendo aqui hoje. Tô organizando as roupas. E ajeitando tudo. E aí, tô ajeitando essas coisas, né? Vou passar algumas roupinhas também, já, pra poder guardar. Já lavei outras. Olha. Deixa eu ver se dá pra ver. Ai, não dá. Olha, deu. Tá vendo, ó? Já lavei outras e coloquei lá fora. É, e é isso. E aí eu acompanho a gente aqui, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Outro, 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 outro dia por aqui. E eu não sei se eu falei com vocês aí a respeito dos livros, né? Das crianças dos manuais. E eu tô indo ali na câmara agora pra ver o que pode ser feito, né? Se eu realmente vou ter que pagar os manuais. ou se eles podem me auxiliar. E vou na livraria também pra ver o preço, né? Quanto que custa, né? Quanto que custa. E já vou pegar os livros da Ana Lu. O que eu tenho que comprar são os manuais. Então, eu vou lá e depois eu conto pra vocês, tá? Como que foi, tá? Como que foi, como sucedeu, tá bom? Gente, fui lá, né? Olhar as fichas dos meninos e realmente, eu não sei se eu falei com vocês, mas vou ter que comprar as fichas. E custa mais ou menos uns 10 euros e pouco cada uma, sabe? E agora, cheguei em casa, já é mais de 6, aliás, já é quase 7. E tô indo, eu, mozinha e as crianças, numa fonte, né? Numa fonte. Ui, que isso, gente? Ai, credo. A gente tá indo buscar um... Buscar água, né? Que a gente não compra água, mas a gente busca água na fonte. E vou mostrar pra vocês como que é que a gente faz lá, tudo bonitinho, tá? Tá todo mundo aqui, ó. Olha, gente, tantos de garrafões, ó. Aqui a gente tem mais de 20. Ou seja, mais de 20 euros economizados aqui, ó. Né, meu filho? Bem mais, porque é 60, 60, 70... 75 centimos cada. É, 2, 1,30. 1,30. Ó, gente, nós só estamos indo e passa, assim, por um caminho de terra, tá vendo? Isso aqui é a estrada velha. Era por aqui, antes deles fazerem a estrada, que tem a rotunda da maçã, sabe? Olha só o salão. Mozão, que amado, hein? Sujoso. Sujão de estrada. Ó, os meninos estão aí atrás, já viram? Faltam. E aí vou mostrar pra vocês um pouquinho. E depois eu mostro pra vocês lá na fonte. Ó, vou mostrar as maçãs, como que elas estão agora nessa altura. Quer ver? Vou até descer aqui. Para, Monte, quem... Não, é maçã. Olha só. Nossa, que lindo que tá. Isso aqui é tudo, gente. Olha aqui. Eu ouvi. Olha só. Quase não dá pra ver direito por causa do sol. Mas olha. Olha. Essa é a mora do mato. Olha só. Que bonito, gente. Não é lindo? Olha aquele pé ali, como é que tá lindo, ó. E isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui tudo é maçã. Eu sou acostumada a ver lavoura de café, né? Olha esse pé, que lindo. Aqui é a lavoura de maçã. Olha. É muito linda, gente. E essas aqui são amoras, amoras, olha, gente. Só que são pequenininhas, ó. Ó. Tá vendo? Bem pequenininha. Nem muita mesmo, né, amor? Mas a dona Eugênia disse que ela só tá boa. Quando você encosta nela, ela sai na sua mão. Olha. Eu gosto assim. Isso aqui tá parecendo a amora, não. Isso tá parecendo a framboesa. É, pode ser, é a framboesa. Não, mas ela fica vermelha pra depois ficar preta e a framboesa é vermelha, né? É vermelha. Aqui é a amora. É. Ela amora e... É a amora do mato, né? É a amora europeia, é a do Brasil, ela só desmonta o sabor. É, mas é muito bonito, gente. Muito... Aqui as maçãs já estão verdes ainda, ó. Aqui elas estão verdes, olha só. Vou mostrar pra vocês elas. Verdes aqui, ó. Ó. Tá vendo? Verdes e pequenas. As de lá, provavelmente, foram plantadas numa época mais cedo, né? Não sei, penso eu. Deve ser. E é muito bonito. Muito lindo mesmo. Só que ainda não estão prontas pra pegar, viu? Elas estão pequenas, parece. Ah, e olha só. Tem uma etiqueta. Ó. Olha a etiqueta. Deve que a etiqueta diz quando ela foi plantada. É, pode ser. Mas tá bom. Deixa eu ir que o Murilo já está chorando. Agora nós já saímos de lá da negócio da maçã e pegamos a estrada asfaltada, né? Que é a estrada nova. E aqui acaba a luzelos. Mas é carrazeda. E olha só as maçãs. Isso aqui é tudo maçã, gente. Tudo isso verde aí, ó. E tem bem pouca maçã mesmo, né, amor? Tem. As pinhas. Pinha. E por aí vai. Mas é que foi. Ó, gente. Já chegamos em Samorinha. Que é onde tem a água. Tá vendo? Aqui já é uma outra aldeia. Pinha. E a fonte é... Ó, pensei que era aqui. A fonte é... Ali. Cadê? Já chegou. Cadê? Estou aqui. Mãe, é melhor você não entrar aí, não. Como é que você vai sair? Saindo? Ó, gente. É aqui, ó. Chegamos. É aqui, gente, olha. A primeira vez que me falaram de... Primeira vez que me falaram de fonte, eu pensei que eu ia ter que enfiar lá, assim, igual na Branca de Neve, né? Mas é essa água que ela vem da fonte e tá disponível pra qualquer um. Pega. Ó. Passa... Bebe essa água, Rafa. Ah, tá gelado. Não desperdiça. Bebe? Bebe e me fala. Geladinha. Tira o Murilo de lá. Como os portugueses falam, né? Tá fesquinha. Tá fesquinha. Tá fesquinha essa água, tá fesquinha. Né, Delícia? Vem, amor, vem. Tá solando, Peliquito? Onde tá a fonte? A fonte. É a fonte. A fonte. A fonte ali, ó. Olha lá. Aqui, meu amor. Aqui. Aqui é a fonte. É isso, ó. Tá vendo? E aqui a gente vai... Ó, Rafa, segura aqui. Que isso, Rafa? É isso, Rafa. É isso, Rafa, segura aqui. Gente, olha só. Já... Já enchemos grande parte. Faltam três, quatro, cinco. Tá vendo? Tô rapidão. Rapidão. E é água fresca. Fresquinha. Olha só como é que tá esse céu. Olha, olha como fica bonito, olha. Mas sabe que aqui dá bonito? Por quê? Dá poluição. É, ai. E aqui tá cheinho, ó. Você tá sujando o pé. Setenta e cinco cêntimos economizados em cada garrafão desse. A cada seis litros. Seis litros. Setenta e cinco cêntimos. Gente, nós chegamos em casa. Deixamos as garrafas de água. E agora viemos aonde, Murilo? No parquinho. Então vai, quero ver. Eu vim, porque eu já tô prometendo vim nesse parquinho. Já tem dias e não vim até hoje. Eu aqui é do lado de casa. É. 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 E aí estão as crianças. É. Vocês já viram muito esse parquinho aqui. Eu vinha mais aqui quando eu vinha a pé. Cuidado, Murilo. Gente, vocês nem tão me vendo. Mas eu tô no baloço. Eu tô no parquinho, ó. No parquinho, Murilo. Tá escuro. Gente, nem deu pra gravar, porque lá tava escuro. Aí nós paramos aqui. Eita. Ó. Melhor que de academia. Ai, vontade de fazer, mas rapidinho, a vontade passa. Eu tenho vontade de fazer assim. Tá vendo? Ai, ai, meu Deus. O céu que aguenta. Lá do lado da minha escola tem um ginásio. De graça? Não sei, deve pagar, né? Eu penso que tem que pagar. Tem a piscina lá, a piscina tia polícia. Tem a piscina, a piscina aquecida. A piscina aquecida. Boa tarde, gente. Começando, voltando. O vídeo por aqui. E eu não sei como tá sendo os vlogs, sabe? Mas eu tenho gravado assim constantemente. E tudo que acontece conosco, né? E hoje... Hoje eu tô gravando. E hoje é sábado. É sete horas sete e quarenta e cinco. Já são quase oito horas da noite. E eu tô gravando. Já tirei o cochilo. Já descansamos. Tô aqui sentada agora. Ai, tava sentada ali, quer dizer, né? E vim pra aqui pegar o celular. Pra gravar pra vocês. Pra mostrar o que que nós estamos fazendo. E olha só o que que as crianças tá fazendo. Ó, aqui em Carraseda nós estamos com restrição de uso da água. Porque pouca água, sabe? A água tá chovendo. Não. Não tá chovendo e... Ai. Então a gente tem que economizar a água. Até pra aguar as plantas, né? E a senhora Nair, ela tem um furo na casa dela. Que aí no Brasil a gente conhece como cisterna. Que se fala aqui em Carraseda, onde nós moramos, fala furo. Que sai a água do chão. E aí o senhor José vem. Enche esses barris aqui. Tá vendo? E daqui se água as plantas. E os meninos estão brincando um pouquinho. Brincando não. Ah, não tá brincando. Isso é um trabalho, né? Isso mesmo. Águas plantas. E eles estão aí. Vou mostrar pra vocês o sol. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só. Gente, é oito horas da noite. Você está entendendo que são oito horas. E olha só pro sol. Tá assim. Você também tá aguando. Não, amor. Mexer na terra. Não. Por que? Eu vou levar. Eu vou levar. Mas você vai sujar a terra e o senhor José vai brigar. Aqui as plantinhas foram podadas. Agora tá vindo novas. O senhor José cuida bem da pura do jardim. Ó. E aí vai, ó. Olha, deixa eu mostrar pra vocês as uvas. Ai, meu bem. Tô descalço aqui. As uvas da senhora Nair. E o Kiko? Onde tá o Kiko? Não sei. Mamãe, eu quero uva. Tô com fome. Não tem uva, filho. Essa uva ainda não dá. Ó. Tô com fome, mamãe. Tô com fome. Mamãe vai roubar uma uva. Pera. Ai. Não dá pra enfiar a mão. Ó o carro, ó o carro. Não consigo nem enfiar a mão. Olha. Não dá, Murilo. Minha mão é pequena. Pequena. Ai, ai, ai. Ó, eu já tava saindo. O Kiko veio. O Kiko veio. O Kiko. Ah, tá se lendo. O Kiko. O Kikinho veio pra cá. Viu, se eu sei vergonha. Que chegue. Ó, neninho. Ó, se eu sei vergonha. Mamãe vai fazer agora isso? Segura. Quem quer, Kiko? Eu acho que essas uvas já estão boas, sim. Porque já estão até secando. Ela gosta disso. Ela gosta disso. Olha aqui. Hoje mesmo, de manhã, umazinha deu uma desbastada, assim, nos tomates, porque nós nunca tínhamos plantado, né? Então, eles estavam muito sobrecarregados um do lado do outro. E aí, ele deu uma desbastada e apareceu vários tomates, ó. Que isso, menino? Oi, gente. Vou mostrar pra vocês. Ó. As outras macieiras que tem aqui pertinho. É da senhora Dona Eugênia. Né? Olha, já tá caindo tudo, gente. Olha que dó. Não pode, Murilo. Isso aqui é da Dona Eugênia. Olha. Como é que tá, gente? Já tá caindo tudo no chão. Né, meu filho? Não. Ai. Não pode pegar. É. Não, Lulu. Não pega. Mamãe só trouxe vocês aqui pra ver. Eu nunca vi, gente, pé de maçã no Brasil. Nunca. Gente. As maçãs que estão no pé, eu não peguei, né? Mas eu peguei essas aqui, ó. Que tava caída no chão. Eu acho que é porque já tava madura, né, Lu? E aí, pega aqui, Lu. É só sujo. E aí, se deixar lá, ela vai estragar, né? Vai dar bicho. Igual as outras. E aí, eu peguei. Depois eu falo com a Dona Eugênia que eu conheço ela. Eu limpo a casa dela. Eu falo com a Dona Eugênia que eu peguei umas maçãzinhas que estavam lá no chão, né? Vou sentar aqui um pouquinho. Já cheguei em casa, gente. Ó, a gente pegou as maçãs ali, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui são as maçãs. E a gente mora aqui. É pertinho. Agora, vamos lavar? Vou lavar ali, sentar ali, comer maçã, né, amor? E olha o pôr do sol. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá, amor.